Ela é brigona, marrenta, ciumenta Naqueles dias não tem quem aguenta Eu conspivo a resenha no bar Ela me liga onde que cê tá Ela é brigona, mas eu sei que quer meu bem Estava comigo quando não tinha de cem Vários abandonam, mas ela sempre tá aqui Nos momentos bons e nos momentos ruins Ela é minha fiel Os contra que se opor Jamais cês vão destruir Aquilo que Deus criou E se depender de mim Juntos vamos envelhecer Talvez borda de ouro Um dia dou pra você Ela é minha fiel Um dia dou pra você Ela é brigona, marrenta, ciumenta Naqueles dias não tem quem aguenta Eu conspivo a resenha no bar Ela me liga onde que cê tá Ela é brigona, mas eu sei que quer meu bem Estava comigo quando não tinha de cem Vários abandonam, mas ela sempre tá aqui Nos momentos bons e nos momentos ruins Ela é minha fiel Os contra que se opor Jamais cês vão destruir Aquilo que Deus criou E se depender de mim Juntos vamos envelhecer Talvez borda de ouro Um dia dou pra você Um dia dou pra você Um dia dou pra você Um dia dou pra você